Pessoal, vou mostrar um pouquinho do bordado que eu tô fazendo, tá? Eu trabalhei ontem pra vocês verem o lado de cá. Eu não vou fazer nada igual o que tá aqui, muito pelo contrário. Eu vou explorar esse lado aqui com esse bordado. O que que eu faço, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu brinquei com um bordado bem livre, bem liberal mesmo, com o método mais básico do mundo, que é pegar agulha e fazer assim. Eu vou mostrar pra vocês agora. Agora, aqui estão os fios que eu tô trabalhando. Tem desde o fio de algodão, o neon, tudo círculo, sempre círculo. O neon, sobras de fios da outra peça que eu fiz. Não sei se vocês lembram, o casacão colorido aí, das casacos cintia. Tá tudo aqui, as sobras, tá? Bolinhas de sobras. E se precisar, pego mais, que eu tenho algumas cores ainda, tipo verde. Ó, eu tenho, azul eu tenho, né? Tem coisas aí que eu tenho. O que eu não tenho mais, que eu teria que sair pra comprar, mas como eu quero terminar logo, isso é o rosa. Então eu vou usar pouco rosa pra detalhes e pontinhos de luz, como vocês estão vendo aí, ó. Pontinhos de luz do rosa, porque também é um neon, né? Ele é um rosa choque, então destaca, ó. Eu espalho bem os pontos de luz de rosa. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem ali, ó. Aqui não deu pra ver. Ó, aqui, né? Então assim, pouco rosa pra realmente sobrar. Talvez eu faça as costas também bordadas, isso nós vamos avaliar ainda, porque eu quero uma peça bem bafônica, tá? Bom, como que eu faço? Vamos começar brincando, então. Esse lado vai ser mais fácil de fazer, esse lado é mais difícil, porque pra, né, introduzir agulha e tal e tal. Vou brincar com vocês um pouco, vamos começar com esse rosa mesmo, que ele é lindo, tá? Eu pego, sempre deixo uma tesourinha por aí, tá? Uma tesourinha da preferência de vocês, que seja fácil de manusear, tá, gente? E aí vocês pegam uma agulha de tapeçaria, que eu perdi a minha agulha de tapeçaria, que está aqui. Deixei tudo exatamente como estava ontem pra poder trabalhar. Aí você faz isso aqui, ó. O jeito que eu faço é esse, tá, pessoal? Lembrando que cada um faz do jeito que quiser, na hora que quiser, como quiser, tá? Eu gosto desse jeito que eu vou fazer, se vocês quiserem fazer como eu faço, fiquem muito à vontade. Então, esse vídeo é exatamente pra mostrar o bordado, um bordado no tricô, tá? Como que eu faço? Deixa bem alinhadinho aqui, tá? Eu não sei o quanto que eu peguei aqui, de tamanho, pega um tamanho aleatório, tá? É tudo assim, tudo aleatório, tudo de boas, tudo sem estresse, tá? Vamos tentar botar mais aqui assim a câmera. Ui, caiu a minha agulha. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma rosinha com vocês, tá? Eu chamo de rosinha, cada um chama como quiser. Escolhe um lugar. Eu normalmente não tô pegando tanto nos buracos, porque o ponto é aberto, né, gente? O fio é grosso e tal. Eu pego dentro da trama, aqui, tá? Vamos aproximar um pouquinho. Tá, dentro da trama. Deixa eu aproximar mais um pouco assim, assim, né? Isso. E aí, eu faço isso aqui. Eu puxo todo o fio. Deixo mínima coisa aqui, só pra dar um nó depois, ó. Mínima coisa, tá? E aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou entrar em algum lugar que eu gosto, que eu tô afim. Tudo que eu tô afim, tá? Assim. E eu vou fazer isso aqui, ó. Tenta deixar... Tá? Isso aqui. Esse é o tipo de rosinha que a gente vai fazer, tá? São pontinhos. Agora, tem um pelo aqui. Que lindo isso. Bem nova, eu tô gravando. Aí, agora, eu vou brincando com as rosinhas, ó. Eu vou fazer isso aqui. Vou fazer um, uma, duas, três laçadas na agulha. Vou puxar. Vamos ver se vai dar certo agora, porque eu tô começando, né? Ah, ela faz aqui... Ah, deu. E fica uma rosa. Vocês estão vendo? Ficou uma rosa, né? Vou tentar aproximar mais, pra ficar mais legal, pra vocês verem bem esse trabalho, que vale a pena. Tá? Eu não vou ficar repetindo técnicas aqui. Eu só vou fazer, porque eu sei que vocês vão fazer do jeito de vocês. Vocês vão fazer... Ó, daí eu vou pegar do outro lado agora. Vou pegar assim. Vocês percebem que eu não pego a trama inteira. Eu não pego o ponto inteiro, né? Deixo mais próximo. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Tanto assim dá pra fazer, ó. Quanto assim, tá? Vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Um, dois e três. Ó. Ficou umas rosinhas, não ficou? Como eu quero aproveitar o fio inteiro, vai dar um ponto de luz legal aqui. Agora, eu vou o quê? Eu vou descer. Só descer. Pra ver. Olha que graça que ficou, gente. Vocês estão entendendo? Essas coisas que eu tô falando. É pra ser uma brincadeira mesmo. Eu vou fazer um rosão. Eu vou saber mais um pouco, porque senão eu vou perder o fio aqui. Já não tenho muito rosa. E o que eu tenho é pra... Ó. De acordo com como tu puxa. Né? De acordo com como tu puxa. Agora, eu vou fazer um... Ó. Deixa mais pertinho pra não dar erro, ó. Um, dois e três. Três laçadas, duas laçadas, uma laçada. E vai ajustando, ó. Tá. Ó que lindo que fica, gente. Hoje eu tô fazendo mais certinho que ontem. Porque ontem eu treinei bastante. Eu não quis gravar isso aqui, essa parte do outro lado ali com vocês. Porque eu queria treinar antes de mostrar, tá? Porque eu nunca mais tinha feito esse bordado. Tá? E aqui, agora tu vem por baixo aqui. E aqui eu vou brincar também, ó. Aqui. Aí eu vou fazer. Ó, vamos fazer. Vamos dar mais viradas, uma, duas. Não sei, gente, onde eu aprendi isso aqui. Se eu vi algum vídeo. Ou coisa parecida. Mas eu tô... Me descobrindo nesse lado, assim, tá? Eu não... Em 2017, eu fiz uma peça. Em 2017, eu fiz uma peça. É... Onde deu maior repercussão com um bordado parecido com esse, tá? Mas talvez não tão evoluído como eu tô fazendo hoje em dia. Tá, gente? Introduz a agulha ali. Ó. Vamos brincar, ó. Um, dois, três. Olha que gracinha. Bom, percebi que deu um bom buquezinho já. Eu desço o meu fio aqui. Ajeita, ó. É só ajeitar, ó. Olha que gracinha que ficou. Eu viro pra cá. Pego a minha tesourinha. Tentando mostrar direitinho pra vocês, tá? E agora é a hora de quê? De a gente fazer os recordes. Fazer as amarrações aqui. Nozinhos, né? Nozinhos, nozinhos, tá? E assim você faz. Eu vou tentar não deixar tão extenso esse vídeo, mas não tem como porque é um bordado, tá? Vou fazer um coração com vocês. E esse... Essa rosinha que eu fiz aqui, eu brinquei dentro do coração. Já vou mostrar pra vocês o coração. Ela não tá aparecendo agora. Aqui, dou um nó. Por trás não fica lindo, tá, gente? Por trás não vai ficar a coisa mais linda do mundo. Mas, vamos ampliar a tela. Ó, ficou um buquezinho ali, tá? Esses corações que eu fiz, esse aqui... Ó, isso aqui é o buquezinho de rosa que eu fiz, que eu ensinei a vocês. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Tudo isso tem buquezinho. Aqui não tem, que eu vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem. Dentro do coração, tem um monte de buquezinho de várias cores, tá? Que eu fiz. Fui fazendo desse jeito aí, brincando com as cores. Mas, no desenho do coração, é legal fazer. Isso aqui também é uma coisa legal de brincar. Isso deixa assim mesmo, que fica bonito, tá? O resto é tudo buquezinho, é bem fácil. Vamos pegar um verde água, que é uma cor chique pra fazer essas peças, que as gringas amam brincar com verde água, né? Ó, com verde água, você dá uma molhadinha no fio. Quando é o fio de barbante, eu pego um pouco mais. Barbante não, um algodão assim, né? Porque, ó... Tá? Deixa o aparelho, o fio, beleza? Eu amo mais pra cá agora. Vamos brincar aqui, ó. Botar mais pra cá. É, aqui assim. Ó. O que que a gente vai fazer? A gente vai desenhar um coração. Não sei se vai chegar o fio. Acho que não vai chegar o fio total. Vou fazer um coração pequeno, tá? Faz um... Sempre dou isso aqui, ó, no começo, pro fio não abrir lá embaixo, né? Não perder fio. Tá? Opa, desculpa. Tá? Eu faço isso. Deixa eu virar mais pra cá. Ó. Fiz o nó. Não vai mais abrir ali, ó. Não preciso me preocupar, tá? Posso largar lá atrás. Daí, a hora de tu brincar, eu vou tentar desenhar um coração com vocês aqui, tá? Como que eu... Tem que ir ajeitando, tem que ir se virando. Tomara que grave direitinho aqui. Ó. Eu vou vir aqui. Ó. Aí, aqui não deu certo. Vamos fazer uma rosinha aqui. Tá. Aí, você vem aqui. Passa por trás. Aqui. E aqui, assim, ó. Aqui, assim. Aqui. Aqui. E vai indo, tá? Vai explorando. Ai, vou ficar batendo na tela, gente. Desculpa. Ah, não ficou bom aqui. Depois a gente arruma, tá? Isso pode acontecer. Só porque eu tô gravando, daí acontecem essas coisas. Porque antes eu fiz tão perfeito o outro lá que, nossa, assim, ó. Ótimo. Tá. A gente vai ajeitando isso. Vai fazendo o redesenho dele. Aqui. Eu acho super difícil gravar esse tipo de coisa, tá, gente? Peço desculpas aí, qualquer coisa, tá? Vem pra cá. Tá. Depois a gente arruma aqui, ó. Agora, eu vou voltar pra cá. Vou brincar com rosinhas, tá? Vou fazer rosinhas aqui dentro. E assim você vai brincando, ó. Aí eu venho pra cá. Aqui. E aí eu venho pra cá. Com essa quantidade, ele entra aqui. E aí eu venho pra cá. E aí eu venho pra cá. E aí você vai brincando. Aqui depois a gente ajeita, tá? Clina pra cá. Puxa pra cá. Vou ajeitar o coração. Aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai terminar. E vai descer. Aí você vai brincando dentro. Até dá pra deixar só o contorno ficar lindo, tá? Também. Esses nozinhos a gente corta, ajeita. Assim, né, gente? Num bordado convencional, num bordado tradicional. Aqui não sei o que que houve aqui. Vou ter que fazer um... Não existe essa nozeira atrás. Elas fazem num capricho impecável, né? Tem os bordados que eles fazem que, nossa senhora, fica uma coisa... Mas como a gente tá fazendo no tricô, que eu não vi ninguém fazendo esse tipo de coisa ainda, a não ser as gringas, né? Ai, meu Deus. A unha tá tão comprida que eu não consigo. As gringas fazem alguma coisa semelhante a isso lá fora, que no Brasil a pessoa não faz muito esse tipo de trabalho. Não sei por quê. Aí a gente vai brincando com isso, tá? Praticamente assim. O coração, você já entendeu. Você desenha com um fio, né? E aí, as... É tudo muito fácil, gente. Na verdade, tu vai descobrir outras coisas além dessas que eu tô ensinando. Não se limitem ao que eu tô fazendo aqui, tá? Vocês vão fazendo o bordado de vocês e me mostrem. Me marquem lá no Instagram, tá? Me marquem lá no Insta. Diga, ó, Patrícia, eu fiz o meu bordado e tal. Nananã. Eu quero ver o trabalho de vocês, tá? Ó. Ajeitando, ficou um coração, né? Vamos aproximar um pouquinho isso aí. Ó. Vamos tentar fazer mais alguma coisa. Eu gosto muito de brincar, gente, com as cores, né? Você sabe, eu recebo muitos elogios vindo de vocês. Eu perdi a agulha. Muitos elogios vindo de vocês falando que eu tenho um bom gosto com cores. E cadê a agulha, gente? Vamos lá, vamos pegar outra agulha. Tampou que ela aparece. Muitos elogios aqui, ó. Muitos elogios. Vocês falam, né, Patrícia, eu tenho um bom gosto com cores. Tu entende bem como funciona? Hum. Na verdade, gente, eu aprendi sozinha fazendo isso. Ninguém me ensinou. E eu também nem vi vídeo, tá? Sendo bem sincera com vocês. Eu não vi vídeo, eu não sei como é que eu soube fazer isso. Fui fazendo. Talvez é um talento que vem de vidas passadas. As católicas que me perdoem. Mas eu falei. Bom, agora eu venho aqui. Aqui. Novamente. Esse é o nó inicial pra tudo que eu faço aqui, tá? Engato numa coisa aí. E faço um... Tá. Beleza. Agora eu vou brincando. De modo geral. Com as rosinhas. E eu acho que essas rosinhas, elas fazem toda a diferença num trabalho como esse, sabe? Elas deixam o trabalho chique. Entendeu? Olha que lindo que fica. Né? Então. Olha. E assim você lê, hein? Vem, vem, vem. E aí vai brincando aqui. Prontinho. A gente puxa isso aqui. E faz aqui. Puxa isso aqui agora pra ficar. Coração. Truques de bordado. Ó. Ficou um coração. Vocês estão vendo? A gente faz um truque de bordado aqui, ó. Tá? Beleza. Agora, puxa e faz tudo isso de novo. Tá? Aí eu faço uns nós meio malucos, às vezes, aqui, pra realmente não abrir nada, né? Mas se você for fazer pra vender uma peça dessas, explica pro seu cliente... Criente é bom, né? Explica pro seu cliente que isso é uma inovação. E o capricho, ele existe da melhor maneira por trás. Eu sou muito autocanada com essas coisas de fazer bem perfeito atrás também. E, às vezes, não fica perfeito. E eu já fico bem nervosa com isso, por não ficar perfeito, né? Tá, gente? Então, ó. Aí, assim, agora nós vamos fazer esse método aqui pra não ficar extenso o vídeo. Vamos pegar um laranja aqui, ó. Tá? Vamos pegar um laranja. Sempre assim. O início do bordado que eu faço é do mesmo jeito, sempre, tá? Sempre, sempre, sempre assim. E aqui eu vou... Não sei se eu lembro como é que faz, mas vamos tentar lembrar. Entra na trama. Segura por trás. Tá aparecendo? Tá aparecendo, tá? Faz um... Um chile. Pronto. Agora, você vai brincando, ó. Eu venho pra cá. Eu volto pro centro. Aí, eu vou pra cá. Volto pro centro. Já entendi, Patrícia. Beleza. Então, faz aí. Vai fazendo junto comigo, tá? Não se esquece de me mostrar nas redes sociais teu trabalho. Ó, isso não ficou muito bom. Depois a gente vai ajeitar esses detalhes aí do meio. Volta pro centro. Vem pra cá. Volta pro centro. Gente, eu não sei aonde eu vi isso. Se eu aprendi sozinha, se eu vi vídeo. Porque, às vezes, a gente se empolga, né? Vê coisa por aí. E vai fazendo essas... É uma estrela, né? Na verdade, eu quero corações, flores. E o que puder mais criar aqui, eu vou criar. Deve você ver onde é que tá o fio, mais ou menos. Vem pra cá. Volta pro centro. Vamos pra cá agora. Vamos pra cá pro centro. Ó, já desapareceu as falhas centrais ali, Bitinha. Vamos pra cá. Volta pro centro. Ai, Patrícia, ficou maior um lado. Daí, isso tudo, gente, é as neuras da gente, né? Tentar não ficar tão neurótica quando não fica perfeito. Daí, eu expando mais ali também. E assim eu vou indo, tá? E aqui no centro dá pra inventar alguma coisa, né? Vocês viram que dá pra gente ver outra cor. Agora eu vou só descer aqui. Pronto. Pronto. É uma estrelinha diferente. Virou o trabalho. Eu acho que eu basicamente mostrei tudo pra vocês, já que eu fiz, tá? O resto, gente, é só criar. Vocês já sabem como fazer essa estrela, vocês já sabem como fazer um coração, as rosinhas no coração, as rosinhas fora do coração. E aqui é a mesma coisa, tá? Vai pegando, vai puxando o fio, vai fazendo assim, ó. O que eu fiz aqui com vocês é a mesma coisa que tá aqui, tá? Vai fazendo essa flor aqui também, se tu quiser, puxando o fio várias vezes, tá? Como eu fiz aqui, só que pra engrossar a tua flor, né? Pra fazer as pétalas engrossando. Aqui no centro, se vocês querem deixar uma peça bonita, diferente e tal, ou incrementar, porque daí vocês vão criar um monte de coisa na hora, né? Tá? Isso aqui, ó, são os cabinhos das flores, você vai rolando a florzinha, vai desenhando. Isso aqui é muito terapêutico, tá, gente? Eu que tenho crise de ansiedade e sou um ser humaninho muito hiperativo, tenho TDAH, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Isso me acalma. Isso não faz ideia como eu consigo alinhar os meus pensamentos quando eu tô fazendo isso, tá? Pra vocês terem ideia. Agora, o que nós vamos fazer? Novamente, eu venho no centro desse trabalho aqui. Vai ganhar aqui o centro, mas nós vamos descobrir aqui. Vou fazer um nó aqui também. Aí, o negócio agora é ser forte na gatilha aqui, né? Vamos lá. Faz um, dois e três. Reza pra dar certo isso aqui. Ó. Olha que graça, gente. Ah, quero enfeitar um pouquinho. Tá, então brinca. Vai brincar um pouquinho. Faz assim, ó. Vem aqui. Vocês viram que eu tô inventando uma coisa que eu não fiz ali no outro, ó. Tá? E esse é o objetivo de fazer esses vídeos, tá? Você vem aqui. Ó. Vem aqui. Tá intercalando pra ficar mais bonito, talvez. Ah, ficou esquisito. Ficou, mas a gente vai ajeitando, tá? É assim mesmo, gente. A gente vai ajeitando, vai deixando bonito. Ficou pra lá, né? Agora vem aqui. Vem pra cá. Puxo isso aqui pra não ficar... Pronto. Melhorou, né? Tá, gente? E aí, vem pra cá. Acho que aqui já tem o suficiente pra fazer um nó. É, já tá na hora de cheio. Depois tu enfeita mais um pouco ali pra ficar uma coisa estranha, né? Mas, gente, é isso. O bordado praticamente é esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Vão fazendo aí. Me marquem nas redes sociais. Ateliê Patrícia Raio. Quero ver se vocês vão fazer também. Não precisa ter medo e nem vergonha. É a hora da gente explorar a nossa criatividade, tá? Pode ser feito em qualquer peça. Qualquer fio. Gente, a gente pode tudo, tá? Porque a gente não pode amatar os outros, tá? A gente pode tudo, tudo, tudo que a gente quiser. A gente não precisa ter medo nenhum de nada, tá? A gente não precisa ter medo nenhum de nada. E isso que é o legal, a gente poder explorar as coisas, tá? Explorar tudo. Vou continuar fazendo aqui o meu trabalho. Eu espero no fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, peço desculpas qualquer coisa. Ó, tá começando a ficar interessante, tá? Eu vou crescer, vou fazer coisas grandes também, pra não ficar tão pequeno. E aí eu vou mostrando pra vocês. Um abração, obrigada. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.